Fala galera, beleza? Aqui é o Stefan, tá começando agora mais um vídeo aqui no final. Eu disse que eu ia trazer mais um vídeo de Rocket Arena hoje e eu trouxe, eu tô trazendo aqui. Eu vou de novo, meu carinho, Boney Corpico, tá? Ó, tamo buscando partida, confirmando os jogadores, tá? Não, aqui ó, alocando o servidor, que é... confirmando. Eu vou com o meu cara lá, primeiro eu vou ver o modo que é, depois eu escolho o cara, né? Ó, aqui ó, já fomos, né? Ó, foi rápido. Qual que é esse? Eu nunca fui nessa arena. Parece ser mó da hora, hein? Com certeza é, né? É, eu já fomos, aqui... E pronto, eu ia escolher, não, mal, galera, mal já comecei, já escolhi isso, né? Esse cara escolheu esse cara aí, o Blink, um Fora. Eu não gosto da um Fora, o cara escolheu... Não, dá pra ver às vezes pelas sombras, o cara escolheu um Gator. É, é isso. Um Fora... Um Fora... Um Fora... Um Fora... Matei... Matei... Nunca fui muito fã, um Down Fora... Vamos aqui, ó... Vamos matar essa... Matei... Puts, morri... É só falar, morri, que eu morro... Fica aqui, ó... Vou recachegar, ó... Quem é bom em fazer isso? Não é esse cara, é o outro, é o... Me dá pra ver... Me dá pra ver, né? Isso daí sempre me ajuda Quando eu tô na pior situação Tipo, quando eu preciso congelar O cara me manda Putz Ninguém matou, hein Só eu, hein Não, no meu time, né Porque no outro time Mas os caras também são muito ruins Galera, eu acabei de esquecer Nunca use uma sniper perto do cara Tem que usar mais ou menos A distância Nossa, que uma dor de ouvido Mas vamos usar o que interessa Matei Boa Boa Já é presente O que eu ganhei? Isso Isso aqui me protege um pouco Cerrata Royal Que nome feio Perdemos Infelizmente Um Um Bem, os caras em vez de fugir Tentar matar os caras Assim, ó Galera, os caras ficam Os caras ficam tipo Ah, vou me desafiar Esses caras aí Ô, matei Não, não, não O cara que me matou praticamente, né Venceram os caras Os dois parceiros, né Os dois caras lá Só eu que matei os caras Os caras não mataram mais ninguém Vamos, galera Vamos jogar mais uma partida Aí eu vou postar o vídeo Aí eu vou fazer, ó Eu vou fazer o vídeo O novo vídeo de FIFA Novo vídeo de FIFA Não investindo Galera, comenta aí Qual o vídeo que eu posso fazer No próximo Qual que pode ser o conteúdo Do próximo vídeo Provavelmente vai ser O próximo final de semana Eu vou fazer mais vídeos hoje Eu vou fazer mais uns três, tá? Se vai ser só de final de semana Eu vou fazer um montão de vídeo hoje Deveria ter feito o vídeo ontem É que agora que eu descobri Que tem como você postar pelo Playstation Eu não consigo fazer live Tipo, eu coloco aqui Não dá pra fazer live Aí agora eu descobri Como postar E agora eu não preciso Eu tava pensando em levar Meu PS5 lá pra cima Pra mim ativar Minha placa de captura Não precisa mais Já descobri um jeito Esse mapa é Uhul Eu vou comer esse cara aí Na galera Eu só vou jogar mais essa partida E pronto Ué, cadê o cara, Lauca? Um fora Tem outro blast bar Um, um Ó, já começou Gente, nunca Eu nunca perdi nesse modo, hein Vixe, puta merda, galera Mas o cara consegue Eu confio no meu alhado Toma Que é o melhor lugar Pra fazer esse O rodado das moedas Aí é melhor Porque aí tem mais moedas Aí dá mais Os caras tão conseguindo Coin round Coin round complete Treasure round Hold the treasure chest New treasure Teammate treasure chest O cara vai morrer Meu fio Minha fia Você vai O cara vai morrer Meu fio Meu fio Você vai morrer Treasure round Complete Coin round Collect the coins Halfway to victory Coin round 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 Galera, praticamente só eu que mato os caras Galera, praticamente só eu quei O que é isso? Ah, mas a gente vai ganhar, os caras estão com oitenta e nove moedas, os caras matam, ele tá com pouca vida. Não, com certeza eu fui o que mais nocauteou os caras. Seis nocautos, novecentos. É, praticamente sou eu que nocauteei. Ó, galera, vou deixar até na tela de início aqui, ó. Ó, o próximo vídeo vai ser sobre FIFA, eu vou fazer mais dois vídeos, tá? Porque eu fiquei muito tempo sem fazer, duas semanas. É, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal, tá? Tchau, galera! Deixa o like. Se inscreve no canal.